Bom, voltamos para darmos continuidade à mensagem que tem base em 1º Reis, capítulo 19, versículo 9 em diante. É aquela passagem, né, quando Deus encontra Elias numa caverna e Deus, a palavra de Deus foi até lá. Eu não sei em que lugar você está, mas tenho certeza absoluta que em algum momento a palavra veio, não haverá desculpas, não há desculpa. Ah, Deus não falou, Deus isso, ninguém me falou, ninguém não sei o que, pá, pá, pá. A Bíblia diz que os dois discípulos no caminho de Emmaus estavam tristes, tristes por causa do acontecido, né, Jesus tinha morrido, já era o terceiro dia. E a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles, entre eles, e vai conversando com eles, e os olhos parecem que estavam fechados e não reconheceram Jesus. E a Bíblia sagrada diz que Jesus deu uma chamada firme neles e veio trazendo a lembrança deles, a palavra. Eles chegaram em casa, Jesus partiu o pão, na hora que partiu o pão, Jesus desapareceu de diante dos olhos deles. Depois eles ficaram se olhando e perguntando entre eles, o coração não ardia quando ele falava com a gente no caminho? Arde. Quando Jesus fala, o coração arde. Quando Jesus fala, o homem se convence do seu erro, do seu pecado. A gente sabe. Então não vai ter desculpas, porque a palavra vem, o Salmo 29 diz que a voz do Senhor é poderosa. Ela quebra o cedro do Líbano. Não tem nada que se coloque no caminho da palavra. Então, agora mesmo, enquanto eu estou pregando, Deus está falando. E olha, eu vou falar para você, eu já me senti assim. Quando não estava bem, que Deus falava, a vontade de sair do local, aquela palavra encosta a gente na parede, a gente encosta a cabeça, a gente olha para os lados para ver se tem alguém desse jeito assim mesmo. Fala, não tem jeito. Ela é poderosa. E a voz veio, a palavra veio, Elias. E o que foi que veio? Aí diz a Bíblia, volta lá para o capítulo 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, dois pontos. Que fazes aqui, Elias? Que lugar é esse, Elias? Eu disse que o ambiente, igreja, o templo, ele acerta o sujeito. Ele ajusta o sujeito. Ele não precisa ser crente para ser visto dentro da igreja como um. Está dentro da igreja, recebe até a paz do Senhor. É desse jeito mesmo. A igreja, o templo, o ambiente, ajusta o sujeito. Ele fica comportadinho, ele senta na cadeirinha dele, ele ouve a palavra. Se veio brigando lá fora, aqui dentro ele não briga. Se veio xingando lá fora, aqui dentro ele não xinga. Então a igreja, a igreja ajusta, conserta o sujeito. Aqui, na igreja, o ambiente. Lá fora, Deus fica até meio que de cabelo em pé. Com alguns de nós. Ele falou, que é isso? Que lugar é esse? A Bíblia fala dos discípulos. Esses dois, os dois discípulos no caminho de Emmaus, que Jesus, quando se aproxima deles, Jesus diz, que conversa é essa que vocês estão falando no caminho? Que assunto é esse? Que linguagem é essa? Que palavreado é esse? Que pensamento é esse? Que atitudes são essas? Que fazes aqui, Elias? Que lugar é esse, Elias? Nunca te vi num lugar desse, Elias? Nunca vi falando tanta besteira, Elias? Ô Elias, que pensamento é esse? Que mágoa é essa? Que ódio é esse? Não estou te entendendo, Elias. Não estou te reconhecendo, Elias. Que conversa é essa? De pecado? De coisas erradas? Que atitudes são essas? Que dinheiro é esse? Esse dinheiro não é seu, Elias. Que fazes aqui, Elias? É para cada um de nós se examinar agora. Deus está te olhando agora. O lugar que você está. Se Deus olhar, ele vai apoiar você? É isso aí, fica aí. Porque a gente não pode ser na igreja uma coisa, lá fora ser outra. Na igreja, nota 10. Lá fora, nota 0. O que fazes aqui? Se Deus estiver olhando para você e está, o lugar que você está, é aprovado por Deus ou reprovado por Deus? Como eu falei, a caverna não é um bom lugar. Não é, mas não é bom lugar. Porque na caverna, Deus não pode ver o seu rosto formoso, nem ouvir a sua doce voz. Oh, meu Deus, isso aqui é profundo. Isso aqui é profundo. Alguém diz, ah, mas Deus vê tudo. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e impede que Ele nos abençoe, que Ele nos ouça, até que nos veja. Quando Deus descia do céu para conversar com Adão, no dia que Adão comeu do fruto que não era para comer, Deus que descia toda a virada do dia, desceu procurando o Adão. Ou, Deus não sabe tudo, Deus não vê tudo, porque Deus perguntou, Adão, onde estás? Porque Deus perguntou, onde você está, Adão? Pecado esconde a gente. Pecado esconde o homem de Deus, e Deus não consegue ver. O Elias estava na caverna. A voz chegou até Elias, a palavra vem. A gente vai entender isso melhor no próximo programa. Caio! Ajudor não foi propribilidade.